O que você está vendo? Esse. Esse? Vai lá para a sombrinha. Eu não sei o peixinho, tem mesmo. É ali os peixes, que quando vem aqui tem que ver os peixes. Olha. Olha para a mamãe. Vamos lá passear no shopping? Vai lá andando. Deixa eu ver você. Que roupa linda é essa? Peppa Pig. Peppa Pig. Tá bom? Olha ele aqui escolhendo. Olha a Leone e Elsa. É que não tem tamanho dela. Tá cansada? Tá? Voltou? Ali tem 42. Qual que você vai levar? Tem os animais da fazenda aqui. Esse não está fazendo baú. Com textura. Aqui, com textura. Esse. Legal. Ele não está fazendo baú. Não está fazendo? Não. Então, esse aqui eu já tenho. Esse você já tem. É. Então, vamos escolher outro. Esse aqui está bem legal. O bichinho da fazenda. Ele tem textura. Aqui dentro também. Vamos levar esse. Fazenda. Tem do oceano. E da selva. Olha o peixinho. Passa a mão aqui no peixinho. Viu? Ó. Ah, e tem o do zoológico também. Ó. Legal. Olha aqui. Vou pegar o meu. O que você comprou, filha? Livro. Livro? Hum, que delícia. Isso aqui é bem legal, gente. É da cena da cultura, né? Ele é assim, ó. Eu gosto de tomar café da manhã. Tá escuro, né? Aí aqui vem. É nyam nyam. E aí aqui vem. Encontra. Você tem que encontrar essas figuras. Na cena, né? Letícia adorou. Aí tem o lanche. Guloseimas e jantar. Bem legal. E o outro, filha? Os animais da fazenda, né? Você gostou? Então fala para as meninas. Não. Gostou? Quem é isso aí? Pintinho. Pintinho. É a barriguinha do pintinho. É de textura, né? Tem pintinho. Esse é o quê? Porco. O porco. O atia. É. Tem o burro. Aí tem texturinha aqui na barriga, né? Minha filha. O pato. Ah, a barriguinha do potinho. O búfalo. Que não tem a textura. Porque a textura dele está aqui na capa, né? Né, filha? Gostou? Olha para a mamãe. Um beijo. Dá tchau, tchau. Fala tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.